Pandora Lost Canvas já é uma realidade aqui no servidor chinês, já está com um banner de contagem de dias para o lançamento dela que pra quem não sabe no servidor chinês é assim, normalmente começa com 3 ou 5 dias e vai atualizando toda vez que reseta a diária aqui no jogo que é 6 da tarde Então nesse vídeo eu vou mostrar uma build pra vocês como que seria a nossa Pandora Lost Canvas com a build de DPS isso mesmo, embora muitos jogadores acharam bem da hora a sua build de revive, nesse vídeo eu gostaria de focar como seria uma Pandora DPS vou mostrar aqui uma replay flop com o cara deixando automático porque tá difícil colocar galera que não existe, galera que não vem com Sukiô, enfim você tem uns flops aqui, Juni obviamente vai dar uma quebrada também na build da Pandora DPS já que ela é alvo único e a Juni é counter de personagens de alvo único mas conferem o dano que ela vai dar, pra uma build de Pandora DPS vai ser muito bom duplo turno também, tá certo? seria ainda mais da hora se eu tivesse o combo da Sasha com Yoga Dourada aqui também pra apresentar pra vocês, mas não tem a Sasha aqui nem pra comprar no servidor chinês, beleza? então, como é que funciona a build de DPS da Pandora Lost Canvas? primeiro você vai colocar um Cosmo de DPS o meu está com Vibro de Chifres, ou seja, todos que eu atacar antes da ação dela ela vai ter 40% de adicional de dano e ela vai ganhando buff de dano conforme ela vai ganhando as Serpentes então aqui a gente já está com 13 Serpentes na roda da 1, 14, olha o dano dela já na roda da 1 lembrando que aqui é um dano de duelos sagrados normalmente o dano dos duelos galácticos é melhor do que de duelos sagrados, tá certo? então olha aqui que eu já consegui causar a custo zero de energia com a Pandora e pelo que saiu das notas de atualização do servidor chinês não teve informação que ela teve alterações ou seja, talvez vai manter ela mesmo do jeito que está caso você não saiba quais foram as alterações que ela teve vou deixar o vídeo nos cards também pra quem não viu que alterou o upskill dela e tal mas a mecânica dela ainda é mesmo mudou mais a questão de upskill tá certo? então o que eu vou escolher nessa segunda rodada, se eu não me engano vai ser a Saori tá certo? eu não deixei um time roubadinho porque o foco aqui é usar a Pandora como DPS e coloquei um mist caso o cara venha com o June eu tenho que focar, olha o dano na Saori olha esse dano na Saori rodada 2 obviamente o time do inimigo também está com um time de tapinha que favorece também a Pandora ter mais serpentes né, bufar mais com suas serpentes reparem também no shield que minha formação tem embora eu estou usando ela como DPS todo mundo ali está com shield isso aí é muito da hora da Pandora e aqui, como eu disse na minha análise dela também o revive fica para segundo plano afinal de contas você não bota um personagem pensando que vai falecer você não bota Saori pensando que alguém vai falecer você bota Saori para curar né, o Kayn você bota sei lá o Kayn meio que revive todo mundo dependendo da sua build né então o Kayn é mais exótico então olha o dano que eu vou causar no Shiryu mais no Milo vai ter mais de 100 mil provavelmente isso daí seria mais de 150 mil nos duelos sagrados por ataque básico né fica essa dica aí também então o Reflect eliminou ali o Shiryu Divino então aqui vai ser a última ação se eu não me engano e olha o dano que eu vou causar no Milo o Milo ele ataca depois tá então ela não tem a ação de Vibora então deu 145 mil dêssemos 40 mil a mais ali ela seria mais de 200 mil provavelmente então assim, é muito dano que ela tem potencial de causar agora nós vamos pra conferir alguma gameplay né e aproveita esse momento que estamos atendo na luta pra deixar aquela moral que seu like a sua inscrição e se possível compartilhar beleza espero que o cara não jogue no automático aqui também né ele pelo menos já iniciou ali a luta então vamos conferir aqui aqui o inimigo ele não tá com múltiplos turnos assim tem o Milo né mas o Milo até tem isso aqui para a minha build porque o Abafo rebenta o Milo né então nós vamos tentar aqui provocar o Aldero para não tirar a alma ok provoquei vamos tentar provocar agora o Xion para não colocar shield em ninguém né ok o Misty é desses né então vamos rebentar aqui o restante vamos focar aqui no Xion né olha já tô com 7 buffs tá certo vou pra 8 buffs também pensando de um lado seria até interessante ela ela lenta por causa disso mas eu sempre recomendo ah o cara está no automático né velho esses caras aqui é ridículo demais no chinês olha então vamos aqui ó no Xion olha o dano no Xion já na roda da 1 olha só a diferença que foi de 17 mil para 29 mil velho aumentou demais mas vamos uma outra gameplay aqui para ver se a galera não joga no automático né ok vamos enfrentar o Karen aqui com o Death Terrors vamos ver se ele estará no automático ou não né para ter uma gameplay e o Shiryu ali está muito estranhamente posicionado né ó não sei se ele demorou pensar ali ok parece que aqui nós não estamos no automático acertou ali um Death Terrors de desaceleração interessante essa build também ó o Shiryu já está aqui velho nem precisava nem provocar ele só serviu para eu gerar energia ridículo esse jogo velho ridículo então vamos aqui vamos aqui no Shun que é o que vai mais incomodar é ele já conseguiu gerar o shield dele né qualquer jeito ó a Atena gera uma pegada de energia roubada hein roubada hein ó ele buffou ali o Death Terrors então o nosso primeiro foco aqui é eliminar o Death Terrors o Joroshugi certinho velho para o Aldeba e para o Shiryu Divino hein o cara está contando muito bem aqui ele só protegeu ali o o Shiryu né tosco demais então vamos aqui no Shun ainda tem o Aldeba né dividindo o dano a hora que eu já causei aqui no Shun na roda da 1 e ainda por cima eu podia como é que fala hoje eu fazia ainda ainda teve a transferência de dano né então ok vamos continuar aqui o foco vai terminar o Shun primeiro ó já vou começar o retorno da cura vai que eu posso resetar o Death Terrors a qualquer momento mas eu posso eliminar ele o problema é se eu eliminar o Death Terrors o inimigo pode desistir e aí a gente não apresenta o que a gente gostaria de apresentar no vídeo né deixa eu pensar vamos no Shun ou não deixa eu pensar deixa eu pensar eu não sei se eu consigo eliminar o Shun já nessa rodada vamos lá vou ter se a gente dar lá os refletinhos em todo mundo pra arrebentar o Death Terrors também e ele só desacelerando todo mundo hein o que vocês acharam dessa ideia aí do Death Terrors desacelerador? ainda mais que ele é rápido eu acho isso mais da hora no time muito Speed muito Speed eu acho isso aí bem da hora e todo um empate de Speed você meio que vai vencer né mesmo que você tenha lá duplos Cosmos Speed e aí você vai ganhar dos duplos Cosmos SS por exemplo né então ah eu tenho faltando um duplo S aí já dá pra dar uma rebenta ali no inimigo então gostei gostei vamos lá esperar ele pensar aqui vamos continuar ainda no Shun aí já cancela a cura né aí ele vai ficar só com a proteção do Shield do Shiryu ó já estou com 42 na rodada 2 bora lá lembrando que a experiência ainda vai para o Aldeba vou eliminar o Aldeba ali se eu não me engano vou ver ali o Shield do finalizei na rodada 2 já finalizei e aí agora o cara vai existir né olha o Shield que está na Saori galera olha o Shield que está na Saori cara esse Shield é muito top velho muito top mesmo é até para colocar agora um até anima para colocar um Sukiyo com o Junior agora é desistiu cara é sim bem interessante agora quando sair no place da Pandora Lost Canvas aí no DG eu não sei se a galera vai fazer build de DPS com ela umas dicas que eu posso passar aqui de DPS com ela além do da Artemis temos aí o Shun MM né que vai ser um combo bem da hora com ela que você pode dar ataque básico e reviver ou se o aliado que você gostaria de reviver falecesse já cancela o tempo de recarga também para reviver rapidamente e também temos o combo de Sasha que vai ficar ainda mais forte você combando com o Yogi Dourado o Sasha Artemis ou o Shun MM que ela virá uma DPS muito forte cara eu curti demais ela ela está bem completa obviamente o DPS dela é muito mais lento que os DPS meta atual como é o Sukiyo como é um Alone por exemplo ela vai demorar a estacar para causar dano vocês podem ver que a partir da rodada 3 que ela realmente vai ficar perigosa aí para o inimigo mas é porque ela não veio para ser DPS e sim aquele DPS no endgame onde vai fazer uma diferença igual a Persephone no início ela só vai mesmo ficar bufando o time e também dando o shield então a Comandante Pandora Lost Canvas é essa vibe mas no final da luta ela vai virar um perigo aí com seus ataques básicos cara estou muito hypado com ela e comenta aí Comandante Pandora não vai ser Pandora já vi que alguns postaram Pandora Guerreira mas não sei qual que vai ser se vai ser Pandora Lost Canvas apenas ou algum outro nome mas gostaria de saber de vocês Pandora ou Death Terrors o que vocês estão achando aí então vou ficando por aqui e até o próximo vídeo valeu e fui Tchau 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 Tchau